Almomóveis, esperando você só esta semana, promoções que você não pode perder. Muitas peças de mostruário com descontos de até 40% e pronta entrega. Vem correndo que você vai adorar. E outras peças, claro, eles estão fabricando desde 1964 e tem pra você sala de jantar, por exemplo. Da cor que você quiser, desde a madeira até o tecido, do tamanho que você quiser, fica à vontade, tá? A gente começa dando exemplo de preço nesse conjunto 3 e 2 lugares. Esse é o Roma, 4 opções de tecido, só 4 de 310 reais, mas só esta semana, 4 de 310 reais. Sala de jantar, tem essa aqui, essa é a Miami, padrão em buia, com detalhes em alumínio, com tampo de cristal 10mm, 1,80 por 1, lapidado oval, com 6 cadeiras, o jean em buia, 4 de 350, gente. Olha o preço, 4 de 350, é Almomóveis desde 1964, fabricando e sabem muito bem o que fazem, fazem muito bem, tá? Você está procurando o Home Theater, tem vários pra você, vou mostrar esse aqui, vou dar exemplo de preço nesse aqui. Esse é um Home Theater curvo, 4 de 370 reais, só 4 de 370 reais. Almomóveis te esperando, são 3 endereços, Teodoro Sampaio, 1.649 e 1.400 no caso imóvel, telefone 3064996538154721. E no Lasseter, telefone 62222867, Almomóveis, vem correndo, você vai adorar com até 40% de desconto, peças de mostruar e pronta entrega, vem. Tchau. Obrigado.